O mundo anda barulhento. É fácil perceber tal fenômeno. Além disso, algumas práticas do nosso cotidiano estão aumentando ainda mais esse tipo de ocorrência. O alerta da Organização Mundial da Saúde informa que até 2050, até 1 bilhão de pessoas vão ter problemas de audição. Tudo isso por causa de maus hábitos e também por causa disso aqui. O barulho das cidades. E foi muito rápido achar candidatos que podem compor esse time de 1 bilhão de pessoas que poderão ter problemas de audição no futuro. Júlia e Mariana são estudantes. As duas, assim como muitos colegas de classe, têm o péssimo costume de ouvir músicas em volume alto. Costuma usar muito fone de ouvido? Ah, sim. Na balada, som alto também? Também. E a Mariana, será que está atenta ao que está acontecendo ao redor e quando está com os fones? Não, só na minha música. Nem presta atenção. Os pais não te alertam? Não brigam com você por causa disso? Ah, um pouco, sim. Fica muito desatento, né? O que está acontecendo ao redor você não sabe. E mais candidatos surgem. E o hábito não se restringe aos brasileiros. Marta Paredes é colombiana. Eu sou bastante, muito seguida, né? E sempre com um som bastante alto, eu acho, né? Só que no momento de fazer academia, fazer exercício, você esquece. E fica bem fechado, só ouvindo a música e esquece de que está muito alto para o que a gente deveria escutar, na verdade. Você costuma usar fones de ouvido, certo? Sim. Que altura? Máxima. E tu não acha que faz mal isso para você, não? Eu me sinto desconectada à música de uma forma diferente. Como assim diferente? Mais adrenalina. Mas essa adrenalina tem um preço. De acordo com o otorrino-laringologista Matheus Rabeschini, o alerta da Organização Mundial da Saúde é muito importante. Essas perdas por ruído excessivo, por longos períodos de um ruído, de um som alto, né? Vamos falar assim para a população entender, pode causar uma perda irreversível. E está começando a acontecer em crianças, adolescentes, por uso inadequado de fones de ouvido, né? E por um tempo de exposição grande, além disso, às vezes, um barzinho, uma balada, né? Aquele som excessivo pode causar uma perda irreversível. Agora você imagina, começar a aparecer isso em crianças e adolescentes por uso de fone de ouvido, né? Então a gente orienta, às vezes, nunca passar dos 60% daquela altura ali do fone de ouvido, evitar longos períodos, né? De uso do fone de ouvido e, além disso, caso for se expor algum ruído, né? Algum ambiente que o som alto, usar algum protetor auricular. O médico informa quais os sintomas mais comuns para quem está começando a sofrer com esse tipo de deficiência. Após se expor ao ruído, ela começa a ter um sintoma de zumbido, pode aparecer, realmente passar a não entender o que é dito, ter que colocar a televisão mais alta, aí percebe que perdeu um pouco a audição. Aí ela procura o médico para fazer uma audiometria e para constatar isso. Como eu disse, a maioria das vezes é uma perda irreversível. Então o ideal é a gente prevenir, né?